O CORAÇÃO Sem doente nós podemos ajudar Com genéricos de top já vai serão Sermos a mala é mais do que ajudar É querer ir mais, além, é sempre melhorar Ser amigo de quem trata e de quem vai aviar A receita mais barata, mais fácil de comprar É sorrir, crescer, viver, sonhar com tudo o que se quis É cuidar de toda a gente e ser feliz A cantar queremos desejar-te bom Natal De Norte a Sul somos Mylan Portugal Orgulho à missão, equipa sem igual Somos Mylan, queremos no futuro Se alguém diz Dói-me aqui Ai, seu doutor Dizem vós É connosco é sem dor Nada menos do que o melhor Somos Mylan Somos Mylan Somos Mylan Somos Mylan Somos Mylan Somos Mylan